Bom pessoal, vamos ver aqui um negócio aqui Estragado não mano Vamos tentar jogar esse jogo aqui né, esse jogo de terror Eu tô um pouco desanimado hoje Desanimado Com alguns vídeos hoje né Vamos lá ver aqui né, deixa que eu gostei Olha aí seu like, se inscreve no canal, deixa que eu gostei Jogo começa aqui né, esse vídeo vai Vai parar hoje em 10 minutos Esse vídeo aqui, esse vídeo vai parar em 10 minutos Tá Vamos pular aqui logo aqui né, 20 anos depois Isso aqui é uma história tá bom gente Depende pra vocês que isso aqui é uma história tá Mas isso aqui também é um jogo tá bom gente Isso aqui é um jogo tá Se isso aqui for uma história a gente Não liga tá, que isso aqui é um jogo tá Eu baixei que isso aqui fosse ser um jogo Não fosse ser uma história O nome né O nome né Seria Júnior né É A vítima era Era um tipo de Tipo de De professor Deu Ele vivia num recurso Não sei lá, não sei lá, não sei lá Não sei lá, não sei lá Muito normal Ok Muito normal Ok Hum Tem que pegar o que aqui Tem alguma coisa aqui no chão Ah tá pessoal Ué tem que pegar aqui alguma coisa eu acho Tem alguma coisa aqui no chão Mano Mano Eu tô É tipo Não tô reparando mas tem tipo Uma coisa aqui no chão reparando mesmo né Tem uma loja aqui Opa A maçã O braço Eu preciso de uma chave Eu preciso de uma chave Ei gente vocês se lembram daquele jogo lá que eu tava jogando com vocês Eu tô se lembram daquele jogo lá do Que é igual aquele jogo lá É igual aquele jogo lá É igual um jogo de um De uma feira eu acho Não me lembro não É que eu joguei com vocês daquele dia entendeu Aquele dia eu joguei com vocês aquele jogo lá E aquele jogo lá parece com esse daqui né Que tava jogando com vocês né Pois é esse jogo aqui é estranho É Vou começar a deixar logo Subar aqui ó Chave de Chave de Vamos ver o que tem aqui né Na loja Isso aqui serve Vou atacar muito Serve nada né Tem nada com os vídeos de hoje gente eu vou descansar eu Cansar entendeu gente Só tô cansado pessoal Cansado hoje Descansar um pouco tá bom gente Descansar um pouco pessoal Gostou Gostou do vídeo aí deixou Gostei aí tá Tchau Tchau Cansado 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 Vamos lá. Vamos lá. Você sabe que esse negócio tem, é tipo... Esse jogo tem... Não tem como fazer nada aqui, pessoal. Não tem como fazer nada. 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 Não tem como fazer nada aqui. As pessoas...